Imagina poder monetizar suas experiências ao redor do mundo e ganhar dinheiro como voluntário. É exatamente isso que você pode viver através dos Worldpackers Programas. Esses programas foram criados para que o viajante Worldpacker possa ter viagem como estilo de vida sustentável, ganhando dinheiro enquanto compartilha e inspira viajantes e anfitriões. Você pode ganhar dinheiro em dólar ou em reais, mesmo sem conhecimentos especiais. A ideia é democratizar as viagens, lembra? São quatro programas nos quais você pode se inscrever através dos Worldpackers Programas. Programa de guru, programa de scouts, programa de bloggers e programa de videomakers. Ao se inscrever no programa de gurus, ganhe 10 dólares por cada viajante que você inspirar a ser membro da Worldpackers. Você pode criar conteúdos nas suas redes sociais, inspirar outras pessoas pelo caminho, contar sua rotina nos voluntariados, explicar como funciona a plataforma, quanto se economiza trocando habilidade por hospedagem e muito mais. Assim, cada vez que um viajante inspirado usar o teu código, ele ganha 10 dólares de desconto e você 10 dólares de comissão. Ser guru significa que você manja muito de Worldpackers e voluntariado. Assim, pode tirar dúvidas e explicar como funciona esse estilo de viagem. A Worldpackers considera um guru aquele viajante que já viveu experiências de voluntariado pela plataforma e recebeu pelo menos dois feedbacks positivos. Se inscrevendo no programa de scouts, você ganha até 20 dólares por projeto que inspirar a entrar na plataforma como anfitrião. Você pode prospectar projetos sociais, como escolas, ONGs e comunidades, projetos ecológicos, como fazendas, granjas, sítios de permacultura e bioconstrução, projetos espirituais, como centros holísticos, retiros, templos e projetos de hospitalidade, como hostels, pousadas, casas de família e muito mais. Como a Worldpackers é uma plataforma segura, os projetos que você prospectar passarão por um processo de aprovação e para cada um aprovado pela nossa equipe, você recebe um valor de comissão. Isso baseado em tipo de projeto e região. Ao entrar nos Worldpackers Programms como Scout, você vai receber instruções sobre quais projetos prospectar. Você poderá visitar esses projetos e explicar o que é o Worldpackers, e inspirá-los a receberem viajantes de todos os lugares do mundo para apoiá-los e ajudá-los em seus projetos e rotina. Mas também é possível prospectar novos anfitriões à distância através de mensagens pelas redes sociais, e-mails e telefonemas. Para ser um bom Scout, é preciso ser um viajante apaixonado pela Worldpackers e pelo propósito das trocas colaborativas, além de ter pelo menos dois feedbacks positivos na plataforma. Ao se inscrever como blogger nos Worldpackers Programms, você inspira viajantes contando sobre suas experiências e dando dicas de viagem. Assim, você pode escrever e ganhar dinheiro viajando. Ganhe até R$ 210,00 por texto publicado no blog da Worldpackers. Você pode inspirar outras pessoas com dicas do destino que visitou, como o Worldpacker, tipo o que fazer, pratos típicos e informações importantes. Também pode ensinar algo que você sabe fazer, como fotografar, economizar na viagem e se planejar para um mochilão. Você também pode falar sobre o seu estilo e realidade de vida, seja como nômade, como uma pessoa LGBTQIA+, que venceu barreiras, ou como mãe solo que viaja o mundo acompanhada do filho. Se você sabe se expressar bem, domina a técnica da escrita e quer compartilhar suas experiências com a comunidade, basta ter um feedback positivo para se inscrever no programa de bloggers da Worldpackers. Vou deixar na descrição do vídeo um link para você acessar o blog da Worldpackers e entender melhor quais tipos de artigos você pode escrever como membro da comunidade. Já ao se inscrever no programa de videomakers e fazer parte do canal da Worldpackers no YouTube, você pode receber até R$ 500. Compartilhe suas experiências e dicas de viagem gravando com a maior energia positiva ou apenas mandando bem na edição dos vídeos. Também é possível fazer o vídeo completo, gravando e editando. Assim como no caso do blog, você pode inspirar a comunidade viajante contando sobre suas experiências de voluntariado, sobre os destinos que conheceu com a Worldpackers, compartilhando suas melhores dicas e muito mais. Além de ter pelo menos uma review positiva na plataforma, é preciso se expressar bem na hora de gravar, ter uma boa adicção, manjar de luz, ter um bom equipamento e saber criar um bom roteiro são habilidades essenciais. E na hora de editar, precisa dominar a arte de escolher uma boa música, fazer os melhores cortes e mandar ver na criatividade. Mas não se preocupe, nossa equipe do YouTube vai te direcionar para que você também se desenvolva como videomaker. Acesse o nosso canal no YouTube e veja quais são os tipos de vídeos que você pode produzir como parte do programa. Para fazer parte dos Worldpackers Program e ganhar dinheiro viajando como voluntário, você precisa primeiro se tornar um membro da comunidade. Assim, o primeiro passo é escolher um plano e garantir sua membresia. O próximo passo é se tornar um explorer, ou seja, encontrar anfitriões para colaborar e confirmar sua primeira viagem pela plataforma. Em seguida, se torne um expert realizando sua primeira experiência de voluntariado pela Worldpackers e recebendo assim referências dos anfitriões. O último passo é escolher os programas que te inspiram e se inscrever pelo site da Worldpackers. Daí, é só começar a inspirar a comunidade e ganhar dinheiro enquanto viaja. Resumindo, seja membro ativo escolhendo entre os planos Worldpackers Trips ou PAC, confirme e vivencie experiências de voluntariado pela plataforma e tenha avaliações positivas para aplicar para os Worldpackers Program, produzir conteúdo, ganhar uma grana e viajar ainda mais. Ficou com alguma dúvida? Só escrever aqui para a gente nos comentários e a gente te ajuda. Me conta aí quais desses programas você mais curtiu. E deixa aquele like no vídeo e assim ele fica salvo nos seus favoritos para você consultar depois. E não deixe de se inscrever nesse canal lindo feito por toda a comunidade da Worldpackers. Está cheio de vídeo massa com muita dica para você se inspirar. E quem sabe a gente te vê por aqui também, né? Beijos e até a próxima! Tchau! Tchau!